Música Música Alô? 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 Tchau, eu tenho Sou da Vivo Por que eles ficam ligando da Claro? E ele sabe meu nome Você não quer ficar aqui? Não, é melhor você sentar aí, porque você é o foco do vídeo Mas que eu não sei Como é que você começaria o vídeo se você fosse um tiktoker barra Youtube ou uma streamer? Não sei... Oi, oi galerinha, bem vindo ao meu canal Vamos começar hoje mais um vídeo No canal do meu namorado Oficial Eric E família, salve 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 Hoje eu estou aqui com a minha namorada Pra gente fazer um vídeo aí Engraçado, legal e um pouco Divertido. Minha namorada hoje tem o intuito De terminar um beat sozinha Eu não vou ajudar ela com absolutamente quase nada Eu vou só dar algumas dicas Hoje eu vou deixar um pouco pronto pra ela Ter uma ideia do que fazer. Se você já puder deixar seu like aí Se inscrever no canal, fica muito feliz Vamos fazer esse vídeo bater, sei lá Sem like já tá bom demais Eu vou ficar feliz É porque da última vez vocês nem bateram É, a gente botou a meta, ninguém bateu a meta Vou vim aqui no sampler e vou deixar aqui as notas fantasma Porque ela vai fazer a melodia Nem eu sei fazer melodia, mas ela vai fazer a melodia É, pre-setado aqui Vocês podem ver aqui quanto ele me ama, né? Não, é pra você provar que você é melhor que eu em tudo Mulher é sempre Tenta procurar o A, o A é pra baixo Clica, fica segurando E vai pra baixo E tá no D Aí vai pra cima Vai pra baixo Tenta procurar o A Aqui A partir daí você pode fazer o que você quiser Aí você dando espaço aqui Eu vou ter teado aqui um pouco Você dando espaço Você consegue dar play na música Tipo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não sei qual que é Pica no C E aí 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 Tá bom Eu acho que isso aqui A gente consegue deixar mais grave Tipo Vai, continua Vamos Como assim? Dá pra ir Tá ligado? Pô, hoje é grave Mas aí tem que ir mais pra baixo Isso, tá pegando o disco, por favor Ah, eu tava aqui Daí você pega e muda pra cá Isso, no meu... Tá certinho Continuando no 6 aqui, ó Tá bom Mas por que quando muda ele fica errado? Sim, mas eu não entendi Não, é que não é isso, ó Tudo que tiver no branco tá certo Sem deixar baseado Sim, amando Mas como que vai deixar ele mais grave? Não pode ir É, só ele vai pra baixo Mesmo estando no F, G ou D Vai ficar mais grave Não sei se é no G necessariamente Mas eu acho que já achou Aconteceu uma oitava dele A Mozart, minha namorada Tô namorando o Beethoven Aí você continua no 6 lá Tipo, ao invés de ir no 5 Pode subir daí Vai ficar errado Boa Calma aqui Escolha Ali embaixo Só botar uma Uma notinha Uma notinha Tá, né? Tá vendo? Tá vendo? A gente pickup Nenhuma Tá vendo? A gente pega aqui Mas é que eu não gostaria, os barumas Ai, você fez o seu primeiro look, amor Mas é que eu não gostaria, tá sério? Eu tenho que chá-lo também Tá, pega Tá, tá ótimo Por enquanto, ó, mas você pode fazer o seguinte Agora chegou a parte de todos Aqui você tem todos os pacotes Pra você buscar algum curso Só que a gente vai usar só um, vai usar só esse aqui Aqui tem tudo que a gente precisa Tem os graves Tem a gente tem o link E a gente vai começar a fazer o trabalho E a gente vai começar a fazer o trabalho A gente vai começar justamente primeiro com o clap Então seleciona um desses claps aqui Consegue É fire, eu tenho que ficar levantando E a gente vai começar a fazer o que você fez, amor Amor, o que você fez? Ah, só limpa, só per... Ah, você tá com... Aqui em cima ali, ó, ali Escolhe o lapisinho Caralho, já começou a fazer Eu não Eu não Vai, eu não vou lá A gente pega Porque a gente vai exprimir ele agora Ele bate sempre no terceiro, ó E é quatro batidas, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três Não, é sério, vai Agora só tem que ser no cinco, ó Isso, isso Tá bom Você consegue Vai, vai no dois Agora, você fica apertado e puxa até lá Pronto, control Deixa a pega Desculpa, amor Agora a gente vai atrás dos pratos Que são aqueles Que todo trap tem Que são esses high hats Escolhe um desses aqui O que eu mais gosto é o cut Fofinho É ali embaixo do... Isso, um pouquinho pra baixo Um branco do prato E... Cheiro de... De... De mulher Cheiro de mulher, né? Quem sabe fazer esse negócio? Tá, agora você vai clicar em cima do banner pra festa Com o botão direito Vai ali em... Future steps, vai Direito Few each two steps Dois É, dois Agora você vai dar um play Pronto Vamos ter que me aposentar agora, amor Você que vai fazer os vídeos E as vezes Pode ser? Vai, vamos agora Então, rapaziada Pro vídeo não ficar muito grande A gente já fez algumas partes, né? Com a melodia E o começo da bateria A gente Nosso intuito é terminar esse beat Deixar ele bem mais legal Do que ele Essa foi a parte 1 Logo, logo A gente nasce a parte 2 Se esse vídeo bateu Mil likes só Senão eu não lanço Porque eu sou É, porque senão eu sou Eu sou assim Eu sou difícil Como é que você acha? Que é algo que eu estou Temor ou hein? E é nóis família Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau